O Nascimento de uma Democracia O Nascimento de uma Democracia Uma nação de que poucos terão ouvido falar. O botão é do tamanho da Suíça, mas essa é a única semelhança. Desde que o reino de Sikin foi anexado pela Índia e o Tibete pela China, o botão tem sido apontado como o último bastião budista dos Himalaias. Quantas pessoas conseguirão localizar este país com 700 mil habitantes sem o confundir com o Suriname ou as Ilhas Tonga? Aqui fica a China, aqui a Índia, aqui o Nepal e o botão fica aqui. Um rei presida aos destinos da nação. O povo professa um amor infinito pelo seu soberano. Um contexto em que a mais leve dúvida ou crítica seria chocante, mesmo por parte de um jornalista independente. Não criticamos o rei, porque o rei é algo muito sensível para nós. Respeitamos o rei e se alguém tentar criticá-lo, isso seria uma ofensa para o povo. O rei significa muito mais que isso. É algo que não fazemos. Mas foi o próprio rei quem decidiu abolir a monarquia absoluta, dotar o país de uma constituição e criar uma democracia parlamentar. Um rei que aboliu o seu próprio poder para o depositar nas mãos do povo. Será uma história credível. Está em curso um processo de consciencialização com uma série de reuniões em que discutem disposições administrativas, a criação dos partidos políticos e a organização das eleições. Tudo está a postos para o grande salto rumo ao desconhecido. Os botaneses encaram com dúvidas e reticências a importação de um regime político que funciona tão mal nos países vizinhos, onde predomina a corrupção, a supremacia das elites, a instabilidade, as disputas territoriais e os debates estéreis. Como poderá a cultura local, marcadamente budista, conviver com transformações tão radicais? A monarquia botanesa conquistou o seu lugar na comunidade internacional e é membro das Nações Unidas desde 1971. Por que correr o risco de destabilizar o país neste momento? Ansios Unidas. Música Música O que é isso? Em curso está também um processo inflexível de modernização. Por todo lado, cidades e montanhas, já se iniciou a grande mobilização para a democracia. Esta é a escola local de Djiboka, na parte oeste do reino. Quando falamos na democracia no Botão, no resto do mundo, ouvimos falar de pessoas que se matam umas às outras, de pessoas que entram em guerra para conquistar a democracia. Mas no nosso país, o nosso rei entregou o poder ao povo. Tenho uma pergunta. Quanto à democracia, não vejo necessidade de se criar uma democracia, porque no nosso país já evoluímos muito, comparado com o que era antigamente por causa do trabalho do nosso quarto rei. Por isso, por que é que o rei achou que devíamos ter uma democracia? Muito bem, atenção. Mais uma boa pergunta que se levantou aqui. Toda a gente pensa que a democracia não é importante. Mas o que eu vos vou dizer é o seguinte. Não é uma decisão nossa. Foi uma nobre decisão tomada pelo nosso rei. Receio que possa vir a originar mais corrupção, mais guerra à semelhança de outros países. Na Índia há muitas guerras assim. Mas sendo um povo budista, somos todos religiosos. E peço a Deus que esse não venha a ser o nosso futuro. Um filho de hoje é um pai do amanhã. Por isso, como cidadãos, a responsabilidade é vossa. Como estudantes, porque todos vêm de diferentes partes desta região, devem transmitir a mensagem aos vossos pais, uma vez que os vossos pais não têm instrução, não é verdade? Os meus pais são agricultores. Não sabem nada sobre democracia por falta de instrução. Todos vocês têm pais. Todos nós, incluindo eu, devemos participar. Porque não depende de uma pessoa. Depende de todos nós. Está claro? Sim, senhor. O nosso rei vai atuar como um membro do povo e o povo terá o poder do rei. Não obstante o grande esforço feito, a ideia de democracia no botão continua a ser um mistério para muitos dos seus habitantes. Os botaneses têm os olhos postos em nós e no sistema democrático, que continua a ser uma realidade distante. Mesmo assim, depois de terminarem as aulas, já longe dos olhares dos alunos, os professores de Jiboca expressam algumas dúvidas legítimas, como toda a gente. O botão, quando se começou a falar em democracia do nosso país, eu também fiquei um pouco apreensivo. Para nós foi um choque. Como cidadãos, perguntamos por que o povo está tão habituado ao nosso rei e gostamos tanto do nosso rei que não queríamos que ele perdesse o poder. As pessoas da rua são analfabetas, não têm nenhuma ideia sobre o que é a democracia. Começa a ser diferente. As pessoas começam a conhecer o conceito, o verdadeiro significado de democracia. Mas isso não altera o facto de a democracia ser um conceito que foi trazido para o botão pelo nosso rei. Mais tarde ou mais cedo, habituar-nos-emos, estaremos acostumados à ideia. E espero que então a democracia seja um sucesso. Mas pessoalmente o que eu acho é que sendo uma mudança, uma reforma tão recente desencadeada pelo nosso rei, deveríamos ter um sistema misto. Uma democracia em que o rei não deixa de estar presente. Ter uma presença para nos orientar. Sim, talvez fosse melhor. Por que mudar um regime de governação que aparentemente não é contestado por ninguém? Há alguns anos, o rei chegou mesmo a empossar o ministro do Produto Interno da Felicidade, uma denominação que desencadeou reações no mundo ocidental. O ministro viaja de aldeia em aldeia, promovendo a ideia do produto interno de felicidade. O produto interno de felicidade é o princípio orientador do processo de desenvolvimento do botão. Foi concebido por Sua Majestade, o nosso rei. E baseia-se na convicção de que o desenvolvimento deve ter um sentido, deve ter um objetivo. E o verdadeiro objetivo do desenvolvimento deve ser o de alcançar a felicidade, que é o que todo o ser humano procura na vida. E a sua Majestade acredita, e isto é rigorosamente o que diz a filosofia, que para ser feliz, o indivíduo tem de atingir o ponto de equilíbrio entre o crescimento e o desenvolvimento material e espiritual. Terá a felicidade encontrado as fronteiras de que necessita. Protegido dos invasores pelo seu relevo acidentado e naturalmente delimitado, deliberadamente pacífico nas relações externas e com um imposto para turistas que visa limitar as entradas no país, o botão tem conseguido manter-se à margem do mundo. A língua oficial é o Zonka, embora também se fale inglês. A moeda local é o Negultron. O Negultron é o que custa um reposado. Uma garrafa de óleo custa 50. As mulheres botanesas envergam normalmente o traço oficial, o Kira. O equivalente nos homens é o Go, ou algo totalmente diferente. Retomando um tom mais sério, durante os anos 80, o governo apreensivo com os números de nepalenses que viviam no território expulsou dezenas de milhares de indivíduos, na sua maioria hindus, sem documentação, alguns dos quais já ali residiam há décadas. Desde então, estes têm vivido em campos de refugiados sob a égide do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no outro lado da montanha, no Nepal, país que também lhes recusou a cidadania. Por estas paragens, um tema é sensível, uma questão complexa e dolorosa. O país é relativamente próspero, com uma economia essencialmente assente na agricultura, na indústria turística de segmento alto e sobretudo na produção de energia hidroelétrica. A DEUSA ELETRICIDADE Os deusas zelam por um tesouro que pode ser exportado para a Índia. O parceiro comercial preferencial do Botão e o país que financiou a construção da central energética. O rei Zela também é omnipresente, mesmo nos pontos mais remotos da montanha e à superfície. Novamente o rei com as suas mil caras. O rei... O rei... goza de uma tremenda popularidade. No entanto, a sua intenção de abdicar do poder foi desconcertante para muitos botaneses. O argumento apresentado por Sumas Estado é de que o momento pacífico que o país vive faz com que seja uma altura propícia à modernização. As asas da democracia sobrevão o país há já algum tempo. Em 1953, foi criado um parlamento, permitindo a inclusão de um elemento de participação popular na governação do país, mesmo que estivesse reconhecidamente sob a alçada real. Onde está o rei? Está aqui. Estava lá. Disseram-nos que estava no seu gabinete. Mas talvez não esteja. Recusou-se a dar entrevistas a pretexto de não querer influenciar o debate democrático que começara a tomar forma. Mas hoje o rei vai falar. Tal como faz todos os anos, na mesma data, no Dia Nacional do Botão. Algo se passa. Pedem-nos que nos afastemos. É ele. Ali está ele. Tinha 17 anos em 1972, quando, por morte de seu pai, se tornou o quarto rei do Botão, o herdeiro da dinastia Wangchung. Budista convicto, aos 52 anos de idade, decidiu que estava na altura de passar o trono ao seu filho. Aqui está ele, o quinto rei, como é geralmente conhecido no país. Licenciado em Oxford, tem 27 anos e será coroado dentro de poucos meses. Saúde ao pai que desaparece em segundo plano. perderá os poderes absolutos e desempenhará o papel de garante das instituições apenas o monarca constitucional de uma democracia parlamentar segundo o modelo britânico. o que soa o que é que Obrigado. O rei mistura-se na multidão, tal como o pai antes dele. O discurso real já fez desapontar novas vocações. De Sering Penjor, um dos professores da escola de Djiboka decidiu ser candidato. Decidi entrar na política, não por meu interesse pessoal, mas penso que é responder a um apelo da nação. Kanduom, filha de um diplomata, sonha já com o destino da sua pátria. Se sonho com o facto de ser ministro, não só sonho com o facto de vir a ser ministro, como sonho vir a ser a primeira mulher primeiro-ministro. Namgei Gwanchung, motorista, negociante de móveis, é conhecido entre os amigos pelas suas ambições desmedidas. Ele vai ser o primeiro presidente do botão. Eu vou ser o primeiro-ministro, ele vai ser o meu guarda-costas e ele o meu motorista. Se eu fosse primeiro-ministro, mais do que tudo o resto põe um botão no mapa, com uma indústria de turismo florescente. A minha primeira e principal prioridade seria a educação. Depois de estar instalada a democracia, penso que o botão, o nosso país, se poderá modernizar muito mais do que neste momento. Por exemplo, podem aparecer o McDonald's, o KPFC, a Pizza Hut. Quanto ao ministro da Agricultura, Leong Pong Sanguei Nedup, uma das principais figuras do atual regime, terá com certeza um papel na iminente configuração democrática. Sua Majestade, era de opinião que a monarquia talvez não fosse o melhor regime político. Às vezes, pergunto-me porquê. Mas se seguirmos o raciocínio de Sua Majestade, vemos que tinha apenas em mente um único propósito e que era bem explícito, a felicidade do seu povo. Nunca quis ser rei. Foi uma missão que lhe foi confiada. E sempre pensou que não deve ser uma pessoa a determinar os destinos de uma nação, mas que essa determinação deve ficar a cargo do povo. Foi organizada uma simulação do ato eleitoral para que as pessoas pudessem habituar-se à ideia do sufragio universal. Os diferentes partidos são representados por diferentes cores, com políticas imaginárias que acabam por se revelar muito semelhantes entre si. É apenas um exercício. Esta mulher é a candidata fictícia de um partido, defendendo uma abertura ao mundo exterior. Este homem, um candidato a favor da defesa dos valores tradicionais. Ambos proclamam ser dignos sucessores do rei. Os punhos erguidos exprimem confiança no futuro do país. Na verdade, os mesmos temas são recorrentes nos programas de todas as fações. Identidade nacional, valores culturais, budismo. Os estudantes parecem adeptos entusiastas do exercício. Isto porque no sistema monárquico havia apenas oportunidades limitadas de as pessoas participarem no processo governativo. Em democracia, o poder está nas mãos do povo e as pessoas podem eleger os seus representantes. Quando falamos em democracia, geralmente, as pessoas pensam apenas em direitos e não em responsabilidade. Por isso, podem surgir problemas durante as eleições. Se vês tantas dificuldades, por que não votas em mim? Começam a surgir máquinas de voto, eletrónicas. São consideradas um presente inesperado, uma caixinha de surpresas ou um novo brinquedo. Pretende escolher o candidato amarelo? Prima o botão amarelo. O vermelho? Os dois ao mesmo tempo? Cancelado. Voto nulo. Mas não é só divertimento. O exército e a polícia foram chamados a supervisionar o procedimento democrático como se fosse a sério. Os professores de Jiboka oferecem-se para assessores. Uma vez que as mesas de voto nas montanhas estão separadas por grandes distâncias, cada um dos assessores a parte numa direção diferente, carregando ao ombro a máquina de voto. Mesmo vindo de longe, os camponeses cumprem diligentemente a sua obrigação e dirigem-se para a mesa de voto designada. A caminhada pode durar três ou quatro horas, mas trata-se de um pedido do rei. A caminhada pode durar três ou quatro horas, mas trata-se de um pedido do rei. Respirando o rei. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. uma vez que o sistema que hoje temos é uma evolução gradual da nossa monarquia para uma democracia. Ainda não é uma democracia em pleno, o processo está em curso, porque há áreas, como eu já disse, por exemplo, a segurança, que continuam a estar sob a alçada de Sua Majestade. Os candidatos ao Conselho Nacional e à Assembleia Nacional fazem os seus comícios nas escolas. É a primeira vez que este tipo de manifestação pública é organizado no botão. Neste momento, entre o público ainda não surgem intervenções. As pessoas vêm ouvir e saber do que se trata. O professor de Jiboka tenta mobilizar as tropas. Bom dia a todos. Mais uma vez, bom dia a todos vocês. O meu nome é Tjerim Penjor. Sou de Kambinza. E antes era professor. Tirei o curso de professor na Escola Superior de Educação de Paro. Depois disso, trabalhei na escola em Samjinka, Jimjoka, no distrito de Punhaka, durante três anos. Entretanto, aconteceram muitas coisas neste país. Há muita coisa ainda por fazer. Ainda temos de encontrar muita gente capaz de servir o nosso país e o nosso povo. E sendo assim, não podia continuar a ser professor numa escola com mais de 400 crianças. Vi-me compelido a juntar-me ao partido virtuoso do botão. Aqui não há batalhas ideológicas. O comício político rapidamente se transforma numa aula de educação cívica. Informação, não provocação. Não nos devemos deixar levar por uma pessoa, só porque é nosso amigo, porque vive na mesma aldeia que nós, ou porque vem de uma família influente. Nós, as pessoas, temos de decidir quem melhor nos pode servir. Está nas nossas mãos. Depois da sessão de ontem de manhã, veio o candidato de Talo. Tinha um tom um pouco agressivo. Passado algum tempo, já ninguém estava interessado no que dizia. As pessoas começaram gradualmente a dispersar. Estava a ser rude. Estava a ser rude e estava a ser mal educado. Os três professores de Djiboka estão agora reduzidos a dois. Fê-lo porque queria servir o país. Talvez tenha tomado a decisão certa, tal como nos disse, ao ter-se filiado. Claro que sim, tu conheço-lhe muito bem. Mas será que ele percebeu a responsabilidade que isso me envolvia? É a minha questão. Aqui, a principal preocupação é a de uma possível elevada taxa de abstenção. Será possível pedir às pessoas que se envolvam, depois de terem estado afastadas do debate público durante tanto tempo, um povo sem qualquer tipo de cultura política, cuja única noção de confronto é o que se trava no campo de jogos? Parmãos. Parmãos. Ainda há tempo para o recenseamento. É preciso envolver a população mais jovem. E com tanto entusiasmo, votar é imprescindível. Já leste? Lê isto e diz-me o que pensas. Encontram-se em paro. E o DPT? Continua a fazer campanha. Ainda temos quase dois meses e meio para apreciar os dois partidos. Ainda não decidi. Preferias que o país continuasse a ser uma monarquia? É melhor, é muito melhor, do meu ponto de vista. O nosso quarto rei esteve no poder muitos anos. Ainda há sim. O quinto rei está no trono há pouco tempo. Não sabemos se será um bom rei ou não. Foi o que disse a sua majestade, o quarto rei. Fica contente pelo facto de o povo gostar dele e o adorar. Mas não pode garantir que o filho venha a ser tão bom rei como ele. O nosso povo tem muito que aprender. Tem de ter uma outra atitude. O povo começa a estar agora em contacto. Em contacto. Agora estão em contacto, concordo. Mas ainda não desenvolveram esse tipo de atitude. Sim, vão começar agora a fazer esse percurso. Espero que se consiga. O país vive momentos de azáfama. Tudo tem de estar pronto em 2008. O governo indiano financia a construção de estradas. Decididamente o Botão do Futuro terá relações com a Índia. No entanto, na fronteira norte com a China, a esperança não é grande. Um a um, os edifícios oficiais começam a abrir-se. Os estudantes são convidados a visitá-los e a testemunhar pedaços de história. Esta é a sala da Assembleia Nacional. Foi criada em 1953. Neste momento está a ser renovada para receber o novo Parlamento. Toda esta área tem uma capacidade para centenas de pessoas. 25 assentos para o Conselho Nacional e 47 para os membros da Assembleia Nacional. No novo Parlamento, todos os membros serão eleitos diretamente pelo povo. Ali temos os lugares para os membros nomeados pelo rei. A galeria do público e aqui as galerias dos oradores, opostas uma à outra. Aqui no meio temos o trono, para o rei. Aqui um altar e ali outro. Muita gente está cética. Muita gente pensa que não vai resultar. Para mim, acho que está a correr muito melhor do que em muitos outros países. E mesmo a transição, estamos a ter uma transição muito suave, comparada com outros países. Mas rápida? Talvez rápida demais. Terá de ser feito um grande trabalho de educação num espaço de tempo muito curto. E também o período para a formação dos partidos políticos foi um pouco curto. Por isso, talvez, é que até agora ainda só temos dois partidos políticos. Um dos maiores problemas que temos tido é o de as pessoas serem muito passivas. A maioria da nossa população não está interessada na democracia e não quer aprender. Estão todos muito satisfeitos com a vida que tiveram até aqui. Gostam do rei e confiam que o rei cuidará das suas necessidades. Agora vêm-se entregues a estes dois partidos políticos, sempre em campanha. Duas pessoas diferentes pensam de maneiras diferentes. É como se a família estivesse a separar-se. Exatamente. Penso que as pessoas estão confusas em relação ao que fazer. Quando o ex-ministro do produto interno de felicidade sai para um comício, é como se partisse numa expedição. Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Depois dos habituais ritual e oração budista, o comício começa. Mesmo que sejam pessoas livres, sei bem como é difícil ausentarem-se do vosso trabalho no campo, mesmo que seja só por um dia. Por isso fico não só muito contente, como também vos agradeço o esforço que fizeram para vir a esta reunião. Temos câmaras do lado esquerdo e do lado direito. Por favor, não olhem para as câmaras. Olhem para mim. Pareço-vos bonito? Mesmo que não me achem bonito, por favor, olhem para mim. A minha careca é única. Concentrem-se na minha careca. Só vos peço os vossos olhos e os vossos ouvidos. Caso contrário, quando voltarem a casa, vão pensar que aquele homem careca disse tanta coisa e não ouviram nada. Esta atitude não me ajuda nem a mim, nem a vocês. Não é assim? Por todo o país, é difícil mobilizar as populações completamente absorvidas pelo trabalho nos campos. Assim, oferece-se uma refeição gratuita. É a primeira vez que venho a uma reunião. Não tenho opinião formada. Vim para ver como era. Desde o início que sou uma trabalhadora do partido, a minha função é informar as pessoas. Se eu, mesmo sendo analfabeta, posso participar neste processo, então as pessoas também podem seguir o meu exemplo. Hoje, as mulheres são as convidadas. Têm queixas ou reivindicações. E, finalmente, dá-se uma espécie de milagre. Pela primeira vez nas suas vidas, algumas das mulheres encontram a coragem necessária para dar voz publicamente às dificuldades que sentem na sua vida diária. Um dos problemas são as estradas, que não chegam a todas as aldeias e os transportes públicos, muitas vezes inexistentes. Existe também o problema da escola, pequeno demais para todas as crianças da aldeia. Põe-se ainda o problema dos homens, que abandonam as mulheres e os filhos sem meios de sustento e a eletricidade, de que nem todos ainda usufruem. Outras exprimem a sua confiança nos novos partidos políticos, com a reserva de que possam vir ou não a ser tão bons como o velho governo real. Uma vez que, claro está, com o rei tudo estava bem. Quem sabe-se os botaneses não estarão lentamente a desenvolver o gosto pela política, com as suas ideologias opostas, batalhas de ideias e reivindicações. E aqui estamos perante a combinação de Sol e Lua. O astrólogo real cruza-se connosco no caminho. Um dos dignatários do regime é admirado e temido ao mesmo tempo. É tido como um sábio, uma mistura de filósofo e mágico. Se os nossos planetas estão alinhados, sim, estão alinhados. É ele quem decide a data certa para a votação. Para que os humanos possam votar em paz, devem aguardar que os astros apresentem uma conjuntura favorável. Será no dia 24 de março de 2008. Muito em breve, dentro de apenas algumas semanas. O curso da história acelera. Está escrito nas estrelas. Como nos diz o astrólogo, as estrelas indicam o caminho. O curso da história acelera. O curso da história acelera. Não, 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 não. É isso aí. Mas o futuro estará realmente predestinado, seja no céu ou na terra. Pim Pampum. Produção audiovisual. Pim Pampum. Pim Pampum.